A gente tem aqui um episódio, que é o que eu falo, né? Não dá, não dá pra falar da CBF mais, não dá pra falar da arbitragem mais. Ô Mauro César Pereira, antes da sua despedida, eu faço questão que você fale sobre isso. A comissão de arbitragem da CBF considerou como corretas as decisões do árbitro Bruno Arleu de Araújo no clássico entre Corinthians e São Paulo. O entendimento é de que houve falta do Rafinha no Wesley na marcação da penalidade, assim como falta do Caleri no Fagner. A CBF decidiu fazer um vídeo, eu quero ter esse vídeo, Kaique, se você achar, pelo amor de Deus, vamos colocar aqui, com o presidente da comissão de arbitragem, o Wilson Senemi, sobre a atuação da arbitragem no final de semana, incluindo vários jogos, que eu queria ver também a opinião dele sobre o jogo do Flamengo com o Bahia. Esse vídeo com as polêmicas será divulgado nas terças-feiras, ou seja, sempre, sendo a primeira neste dia 16, pelo menos isso. Ele vai botar a cara pra falar a besteira que ele tá falando aqui, mas ele vai botar a cara. A iniciativa da CBF tem como objetivo aumentar a transparência das decisões da arbitragem. Além disso, explicar didaticamente para os torcedores por que foram tomadas determinadas decisões. Então, né, o São Paulo já enviou o ofício à CBF. Bom, tendo isso aqui, pela minha opinião, eu faço isso aqui, ó. Isso aqui, com o que foi dito pelo Wilson Senemi. Porque, Mauro César Pereira, se for pra falar didaticamente, pra cobertar erro vergonhoso, é melhor não falar. Porque não dá pra falar que foi falta do Rafinha no lance do pênalti do Corinthians. É, eu acho que isso é um desrespeito à nossa inteligência, né? Eu achar que ninguém entende de futebol, que ninguém vê futebol, que ninguém entende como funciona o jogo de futebol, que só eles entendem o que é futebol, né? Ele tem um árbitro que deu 13 cartões num jogo, né? E no mesmo final de semana, num jogo pegadaço, Manchester City Everton, um árbitro na Inglaterra, deu um cartão. Esse mesmo, esse árbitro dele deu 13 no jogo Bahia-Flamengo. 13! Dois dias antes, em menos de 48 horas, ele deu 8 no Fortaleza-São Paulo. Então, cidadão, em menos de 48 horas, ele foi a dois jogos e ele deu 21 cartões. O árbitro top da Inglaterra, ele dá uma média de 2 a 3 cartões por jogo. O cara dá 21 em 2, ou seja, 10 e meio em dois jogos, em média. É assustador. Isso também é padrão? É esse o padrão? Na verdade, sem a arbitragem ruim, eu acho que o Sanemi se compromete muito quando diz isso, porque não me parece que era essa a linha adotada pela arbitragem sul-americana quando ele estava na Comebol. Era assim? Não era bem assim. Então, me parece que ele, como se fosse cooptado pelo sistema da arbitragem brasileira, que é intervencionista, é marcar falta a qualquer contato físico, e com isso ele sabota o futebol. Isso prejudica o futebol. Isso é ruim para o jogo. Você preserva alguns homens, que são os homens do apito, e todos que envolvem a arbitragem do Brasil, e sacaneiam o futebol. Porque isso é muito ruim para o futebol. Amanhã vai ser o contrário. Vai ser o Corinthians que vai ter um gol, de repente, anulado, alguma situação, porque o jogador abriu o braço. Não tenha dúvida. O pessoal fala, ah, o Corinthians é beneficiado. Não, amanhã vai ser o Corinthians prejudicado também, porque eles vão continuar fazendo atrapalhadas, e isso vai acontecer. Já aconteceu o pênalti agora contra o Bahia, para o Flamengo. Já houve o pênalti que não foi para o Botafogo. Já houve o Santos que tomou joelhada na cara, e o árbitro não deu nada, e foi gol. Quer dizer, todo mundo ganha, todo mundo perde. A expulsão do Canu. A expulsão do Canu. Não tem batom do quanto é lado. Eles vão continuar errando. Quer dizer, ele perde, acho que, uma grande oportunidade de fazer um vídeo didático mostrando o contrário, que aquilo aí não é pênalti. E tomar as medidas devidas aí de... Então, assim, ele está falando, ah, continue fazendo isso. Então, amanhã, se o Bruno Arleu fizer, ele está fazendo com a volta do chefe dele. Gente, isso é muito ruim para o futebol. A questão é essa. A questão é essa. Eu entendo que algumas pessoas acham que foi pênalti. Eu até penso, eu tenho a seguinte opinião sobre isso. Muitas pessoas estão contaminadas por esse tipo de arbitragem e começam a se habituar e achar que o que não é, é. Entendeu? De tanto ver isso acontecer. Você começa a ter uma certa tolerância com esse absurdo. Você mostra uma cena dessa lá fora, qualquer campeonato do mundo, na Turquia, na Rússia, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu duvido que alguém diga, não, isso não é nada. Isso não é nada. Só aqui no Brasil. É vergonhoso. Uma pena. Agora, ô Wanderlei Nogueira, eu vou chamar um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. O que eu digo que é a vergonha, por isso que eu rasguei esse papel, essa palhaçada, né, que tem aqui. Mas aí o Kaique me salvou e me mandou a mensagem dele no WhatsApp, né? Porque, por mim, eu nem leria o presidente da comissão de arbitragem a cobertar um erro grotesco, como foi o pênalti do Corinthians. Que aquilo é passar uma mensagem didática. Ele não tem que me ensinar a entender o básico do futebol. Eu vi futebol a minha vida inteira. Se Bobial, eu vi mais do que ele. O Bruno Mauro, então, que são os nossos enciclopédias, eles veem três, quatro jogos por dia. Eu não. Vou mentir, não. Eu não. Agora, olha o que o cara fala desrespeitando a nossa inteligência e até a nossa visão, que a gente viu. Olha. Olha onde o árbitro está colocado. Isso que foi o mais assustador. A gente fala sobre isso. Ele estava do lado do lance. Ele estava bem posicionado. Bom, pelo menos isso. Ele pode ser maratonista. Correr bem, ele está correndo. Olha onde o árbitro está colocado. É muito bom. Que loucura. Ele está bem posicionado para interpretar. Isso é muito importante. Olha aí onde é que o árbitro está. É por isso que o erro foi mais grotesco. Ele está do lado do lance. Ele foi capaz de dar esse pênalti. Ele tinha visão total. Total. Ele viu tudo o que aconteceu. Tudo. E aí ele diz. Ele está bem posicionado para interpretar. Isso é muito importante na linguagem da arbitragem. O Rafinha empurra o jogador do Corinthians para o lado. Não dá. Não dá para a gente ter um presidente de arbitragem desse. Um cara que chama isso de empurrão, de disputa, que é uma disputa por espaço, ele não pode ser presidente de uma comissão de arbitragem, como disse o Mauro César. Ele está dando um exemplo péssimo para os hábitos brasileiros. Ou seja, cada vez mais vão parar o jogo. Cada vez mais vão dar cartões desnecessários. E ele segue. E isso faz com que o jogador não tenha condição de seguir na jogada. Não é o jogador do Corinthians que se deixa cair. Ele foi atirado para o lado. Ele teve menos força que o Rafinha. Ele foi atirado para o lado. A gente pode dizer que é uma jogada de interpretação. Que o toque não é suficiente. Pelas orientações que vêm da FIFA, como o toque impactou o movimento do jogador, tem que ser marcado o pênalti. E ainda, também falou sobre a decisão no jogo entre Flamengo e Bahia. Ó, ele não tem nenhuma necessidade de jogar esse braço. É um risco que ele assume, o jogador do Bahia. Mas esse braço que ele joga não tem força suficiente para lesionar seu adversário. Foi um excesso. Foi um exagero esse segundo cartão amarelo. E outro detalhe. O Gabigol, quando põe a mão na cara, é uma simulação. Então aí ele discordou. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. O CNM dizendo, presidente da comissão de arbitragem, que foi pênalti porque o Rafinha empurrou o jogador do Corinthians para o lado. E que, pelas orientações que vêm da FIFA, como o toque impactou o movimento do jogador, tem que ser marcado o pênalti. Bom, eu perco cada vez mais o respeito pela arbitragem no Brasil. E está explicado o motivo de ter rasgado o papelzinho com esse discurso do CNM. Bruno Arleu foi escalado para apitar a América e Inter amanhã. Olha aí, está premiado. Mais uma escalação maravilhosa. Ele falou que acertou, então ele escalou. Ele falou que está certo. Assim, me parece uma coisa até meio cultural no Brasil. Isso eu vejo pelos comentários de ex-árbitros que viraram comentaristas depois de qualquer contato marca falta, de picar o jogo, de não deixar a bola rolar. É uma coisa muito louca. Até nesse lance aí, o Paulo César de Oliveira não achou pênalti. Mas tem muito disso, tem essa cultura, não tem que parar o jogo, não pode deixar o jogo ficar, como eles usam, não pode deixar esquentar o jogo. É uma coisa assim. Sem controlar o jogo. Sem controlar. Então, parece uma coisa cultural da arbitragem brasileira que é muito maluco. É uma... A arbitragem, primeiro, parece que ela pensa nela e não no jogo. E o jogo é o mais importante. O árbitro, claro que ele é uma figura importante, mas ele não está lá. Ninguém vai para o jogo para ver o árbitro. Ele não é o protagonista do jogo. Ele está lá para... Como é um jogo, uma disputa, ele está lá para que as regras sejam cumpridas. Só isso. Mas parece que, na visão deles, eles são... O importante, se a minha arbitragem não tiver problemas, for tranquila, tudo bem. O jogo pode ser uma porcaria e eu posso colaborar para que o jogo seja ruim desde que ninguém me atrapalhe. E não é isso. É uma coisa muito maluca. Isso não foi nada. Exatamente isso. O trabalho não é feito em prol do futebol. Ele é feito de acordo com o que é conveniente para quem está apitando, para que essa pessoa que está apitando tenha a menor dificuldade possível. Então, é isso. É o ponto de vista dele, não do jogo. O jogo não é privilegiado. Privilegiado é o árbitro. E essa mentalidade, ela foi espalhada na televisão, especialmente, nas transmissões ao longo de décadas, com a repetição constante desse tipo de argumento. O árbitro tem que controlar o jogo. O árbitro está apitando, está bem, que está controlando o jogo. E isso chegou num ponto, embora tenha acabado a central da pita, ainda existem ex-árbitros que comentam nos jogos de futebol. E até em jogos internacionais, você se depara com aquela bizarrice. Eu fico com o pé até dos narradores. O narrador, no final do jogo, tem que chegar e chamar o fulano de tal, comentário de arbitragem. Como foi a atuação do Beltrano aqui, do árbitro? Ninguém quer saber como foi a atuação do cara, meu amigo. Ninguém está interessado nessa porcaria. Sério. Alguém está interessado em como atuou o árbitro, a não ser que ele faça bobagem. Aí você fala, vem cá, aí você pergunta, aí tem um contexto jornalístico até, ele foi mal, tomou uma decisão errada, aí o cara vai comentar. Aí geralmente, quando é um jogo tranquilo, não é mais jogo europeu, aí o cara chega e fala, não, realmente foi muito bem hoje, apitou muito bem, marcou as faltas corretamente. Dane-se, ninguém quer saber disso. É a obrigação dele. Se o narrador quiser beber uma água e respirar, passa a bola para o repórter, passa para o comentarista que fale alguma coisa, que possa acrescentar. O comentarista arbitragem não vai acrescentar nada ali. Ele só é o, como eu falei, é estepe de carro e extintor de incêndio. Só serve para o seguinte, fica ali, deu problema, chama o comentarista arbitragem, tira dúvida pontual ali, esclarece tudo, aí ele é útil para caramba, e ajuda todo mundo. Agora, isso é o que? Uma supervalorização, é isso que eu quero chegar, do árbitro, seja em jogos nacionais ou internacionais. Vai colocando o cara num patamar que ele não tem que estar. Em nenhuma modalidade esportiva, o árbitro tem esse destaque. Onde já se viu? Você vê qual o esporte que o árbitro... Você vê um jogo da ANB, nem que você quer saber que é um juiz, os dois estão lá. A gente não deveria nem saber o nome dos caras. Não deveria saber o nome deles. Eu sou o cara que está ali mediando o jogo. No futebol, no Brasil, eles ganharam uma notoriedade que eles não têm. Eles são coadjuvantes, gente. Eles são apenas pessoas que estão ali fazendo o seu trabalho. Eles não têm grande importância. Então, foi dado ao árbitro uma importância muito grande e a gente passou muito tempo engolindo isso. Engolindo mesmo. Ninguém contesta praticamente. Ninguém contesta. Que é o controlar o jogo. O Bruno falou, eu concordo 100%. Controlar o jogo é fazer o jogo caminhar pela sua conveniência e não pela conveniência do jogo. Qual a conveniência do futebol? Um jogo corrido, um jogo disputado que permita contato físico, que não seja falta a todo instante. Que não pare toda hora. Por exemplo, hoje o Anderson Daronco vai apitar o Fla-Flu. É um árbitro pesado, ele não tem muita mobilidade, ele apita a uma certa distância. Em geral, isso é estatístico, o Anderson Daronco marca muitas faltas. Se ele apita o jogo do ponto de vista do que for conveniente para ele marcando muitas faltas, ele atrapalha o espetáculo. Falamos aqui, dois técnicos que gostam de ter a bola e jogar ofensivamente. Se o árbitro marcar 45 faltas, ele acaba com o jogo. Ele picota o jogo. Por que ele faz isso? Geralmente. Porque é bom para ele. É bom para ele. Além de respirar. Agora, quem é o maior errado? É o Daronco? Não. É quem escala e quem chefia. Quem chefia, não, Daronco, você está dando muita falta. Mas não, o CNM acaba de dar o aval dele para o absurdo da decisão do domingo. Realmente, esse é um crime léssimo a futebol, gente. E posso falar, só um negócio, Vanderlei, você vai... Isso é curtinho. A gente percebe isso quando o árbitro é patrocinado, quando tem propaganda na roupa do árbitro. Isso não tem lógica nenhuma, com todo o respeito, não tem lógica nenhuma você ter propaganda na vestimenta do árbitro. teoricamente, para ele não aparecer, ele não tem que aparecer, ele não tem que ser o protagonista. Então, tem todas as outras maneiras de você ganhar dinheiro que não faz nenhum sentido você ter propaganda na roupa do árbitro. É uma das coisas que sempre me incomodou, porque eu falei, por que tem propaganda na roupa do cara? Porque ele aparece mais do que devia. Porque ele aparece mais do que devia. E os caras sabem disso, é um outdoor ali dentro de campo. Sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. O resumo é isso. o árbitro é tão protagonista nessa história, é que ele tem propagandas na roupa dele. Ele vai no VAR lá, fica lá cinco minutos. É isso. Lá com a propaganda. Eu acho que ele vai no VAR. Vai no VAR. Vai no VAR quando não precisa. Sim. E não vai ao VAR quando precisa. Muitas das lambanças poderiam ser corrigidas e até valorizando o VAR. todo mundo viu que não foi, ele deu o que foi, você vai lá, olha, eu fui olhar e realmente não é. Então, isso dá uma valorizada no VAR. Eu só queria dizer o seguinte, com relação a esse lance do Rafinha aí, para mim, não foi pênalti, claro, o árbitro errou. E outra coisa, o Seneme, na minha visão, está equivocado no que ele falou. Porque, claramente, o jogador abdica do desejo de continuar jogando. ele poderia ter prosseguido e não prosseguiu. E forçou a falta e o árbitro deu e o árbitro errou. Então, é isso que o Seneme devia ter dito isso. Olha, talvez no passado fosse assim, mas agora não é assim. A recomendação da FIFA não é essa. Tem que ter, justificar muito para ser penalidade em situação. O toque existe, mas, claramente, o jogador não quis prosseguir, ele soltou o corpo. O braço encostou, mas não o suficiente para tirar ele dos planos de tentar fazer um gol. Então, o árbitro errou e o Seneme deveria ter dito isso. Na medida que ele não fez isso, teoricamente, nós vamos ver isso em outros jogos. E, lamentavelmente. Não, e o VAR não ter chamado para mim é um absurdo. Absurdo. Porque não teve o pênalti, o VAR não chamou. Aí eu li aqui o Jefferson Fernandes, ele falou, vai apitar então, pilhado. Não, não é essa a minha função, não é apitar. Agora, você pode ter certeza que eu não sou frouxo como muita gente aí, que eu sou mais xingado no chat do que o árbitro no jogo. E eu não vou ficar pedindo punição severa para quem me xingar. Não. Se eu estou aqui, se a minha função é botar pilha realmente, apresentar, eu não vou ficar, ai, gente, parem de me xingar, pelo amor de Deus, façam uma campanha. Não. Ué, como o árbitro. Ele ganha bem. Eu costumo dizer isso aqui, o árbitro que a Pita Série A ganha bem. Não se enganem. Principalmente aqueles que são FIFA. Então, é isso que eu falo. Eu cobro da CBF o quê? Que ela tome. Tenho mesmo rigor, porque a gente viu. Agora, o treinador que reclamar um pouquinho vai ser expulso. O jogador que reclamar um pouquinho vai ser expulso. E o árbitro que erra descaradamente nesse lance já foi premiado. O Bruno falou. Já está escalado de novo para essa rodada do Brasileirão. Ou seja, maravilhoso. Continua fazendo besteira que aqui eu vou te acobertar. É essa a mensagem que ele me passa. O Zé Noveli mesmo, ele apitou Fortaleza e São Paulo quinta. Para mim, as duas expulsões erradas, tanto a do Fortaleza do Brits quanto a do Rodrigo Nestor do São Paulo. E no sábado ele apitou Bahia e Flamengo e apitou mal de novo. Os mesmos caras apitam sempre. Posso dar uma notícia da arbitragem? Claro. Olha, o Abel Ferreira foi absolvido em julgamento por expulsão no jogo contra o Cuiabá. O professor Abel Ferreira disse que a arbitragem de merda segundo a súmula do árbitro Paulo César Zanovelli. Portanto, ele foi absolvido. E aí você vê, vai ficar sempre sendo isso. Vai ter rigor com o treinador que reclamar, com o jogador que reclamar e com o árbitro não vai. Com o árbitro não vai. Porque se ele quer fazer, ele já prometeu, né? Toda terça-feira agora vai fazer um vídeo didático. Se for pra dar essa aula didática, meu amigo, não faz mais. Se for pra ser um acobertamento vexatório, escandaloso dos erros dos árbitros, é melhor não fazer. Se for pra ser corporativista, como o Mauro César tanto falou já aqui da Central do Apito, é melhor não ter. Que eu sempre fui uma pessoa que cobrou. Ó, árbitro tem que se pronunciar depois do jogo. Tem que explicar, porque é muito fácil você prejudicar um time inteiro, uma torcida inteira, e depois ninguém fala nada, passou e ele não se explica. Pelo menos isso, o Seneme falou que vai fazer. Vou começar a fazer um vídeo toda terça-feira explicando. Agora, pelo que eu vi aqui, né, ele acobertando tudo, eu não sei se ele tá fazendo esse vídeo realmente pra melhorar a arbitragem ou pra aparecer. porque tem isso, a gente tá falando da vaidade de árbitros. Não tenham dúvida que presidente de arbitragem também tem vaidade. Ele quer que todo mundo saiba quem ele é. E se for pra ele apresentar vídeo, questione, mostre o quão escandalosos são os erros da sua arbitragem que você preside com o vídeo. O que mais me revolta é isso, é tendo o vídeo marcarem errado. E isso prejudica todos os clubes, todos os clubes são prejudicados. Então, se você tem um pênalti escandaloso, não marcado, e o VAR não chamou, acabou. Aí, aí não dá mais pra gente, pra gente pensar em alguma outra forma de melhorar a arbitragem. Ah, profissionaliza a gente, tem televisão. O cara tá vendo no vídeo. Não precisa ser profissional pra ver vídeo. Eu costumo falar, Filipinho, meu afiliado, é nove anos, adora futebol, vê jogo com o Dindo. Se botar o Filipinho, pra ver a TV, ele vai falar, Dindo, não foi pênalti do Rafinha. Não precisa ser profissional pra você ver televisão e dizer o que aconteceu. Então, na boa, se for pro CNM fazer isso, é melhor não ter o vídeo. Agora, já no lance do Canu, que aí também é o que eu falo, até minha mãe falaria, num lance desse, minha mãe que não entende de futebol falaria. É Tiaguinho, Tico, como diz o Vampeta, né, Vanderlei? Tico, ele não bateu na cara do Gabigol. Aí, esse lance é óbvio. Aí, só se ele tivesse cego. E, nesse lance, ele falou a obviedade de que houve, sim, o contato, mas que não foi no rosto. Então, que houve um exagero. Não, não houve um exagero. Houve um absurdo. Aí, nesse lance, não tem como ele ir contra, né, Bruno Prado? Não, não tem. Aí, foi o lance que ele admitiu um erro de arbitragem, né? Enfim, parece que não. É uma visão mesmo de que tem que marcar tudo, tem que parar tudo, tem que dar cartão pra tudo. Eu acho muito, eu acho que os treinadores, eles se comportam muito mal mesmo. Os jogadores simulam, os treinadores muitas vezes exageram nas reclamações, os jogadores reclamam muito. Ninguém, todo o comportamento, no geral, assim, é bem ruim. Mas essa orientação pra dar cartão em qualquer tipo de reclamação, eu acho, mais uma vez, essa coisa do árbitro querendo se blindar. Se o cara exagerou, você dá cartão, acabou. Se não, o cara falou comigo, eu vou dar cartão. Uma orientação como essa, ela dá essa margem. Ah, o cara falou qualquer coisa, é cartão. Você tem que saber interpretar, não. O que ele falou, ele exagerou, vou dar cartão, vou expulsar. Então, mais uma vez, é uma coisa só pra blindar a árbitro e não pra ajudar no jogo. Ô, Piliadão, mas isso, eu tava falando com o Bruno na transmissão esses dias aí, isso que a FIFA criou também, foi uma imbecilidade sem tamanho do cara ser atendido dentro do gramado. Isso só atrasa o jogo, não é que você vai dar mais tempo depois. Isso não tem nenhuma lógica. Sabe quando a coisa tá indo nos trilhos, a coisa tá certa? Ó, caiu, independente se é milongo ou não, tira, joga pra fora do gramado e volta, aí é problema do cara. E coisa rápida, caiu, vem, marca e tchau. Isso aí a gente ganhava muito mais tempo. O futebol era muito mais ágil, agora não, agora tá mala. Porque esse negócio de dar nove, dez minutos aí não tá mudando nada. Nos nove, dez minutos tem jogador que cai também atendido. Então foi uma imbecilidade que a FIFA fez com relação a isso, na Copa do Mundo começou, e na minha opinião isso só atrapalhou algo que vinha de maneira tranquila. Caiu, marca, tchau. Não vai perder tanto tempo, vai lá, tchau, e agora não. Agora o jogador é atendido como goleiro dentro de campo. Então tem algumas coisas que eles fazem assim também no futebol que não dá pra entender não. que atrapalham o futebol. Óbvio que atrapalha, porque esses nove, dez minutos aí não é o mesmo jogo daquele que poderia ser se estivesse correndo mais rápido o jogo durante os noventa minutos. Já passou um bom tempo daquilo. Então atrapalha de verdade. E era algo que vinha, na minha opinião, não atrapalhava, né, meu? O cara entrou com a maca, tchau, joga pra fora e entra depois. E ó, Vanderlei Nogueira, a gente já tem o depoimento, né, a explicação didática do CNM. A gente tem, acabei de receber aqui o aviso da produção, só que eu não vou mostrar. Eu não vou dar pro CNM o que ele tá querendo. Vitrine. Não vou mostrar. Já li aqui o que ele falou. Porque o que ele quer é isso, ele quer aparecer. Já temos. Já li. Vê de novo aí pra nós aí. É, tá aqui. Tá aqui o que ele falou. O que ele falou tá aqui. Não vou, porque ele só pode estar querendo vitrine. se ele quer cobertar esse árbitro que cometeu um erro escandaloso num clássico, aqui a gente não vai dar visibilidade. É óbvio. Ele tá querendo vitrine, não vai ter. Lemos o absurdo que ele falou, mas, infelizmente, 35 mil pessoas que estão aqui com a gente ainda, já batemos 47 hoje, não vão. Não vão ver, CNM, o que você tem pra falar, porque o que você tem pra falar é uma vergonha. Então, não interessa pra mim mostrar aqui, né, Vanderlei Nogueira? Eu não vou ficar fazendo assessoria de imprensa pro CNM. O dia que ele falar algo realmente didático e de quem sabe de futebol, a gente mostra aqui. É, mas ele poderia deixar muito claro que realmente ele falou um equívoco. Agora, se não vai ser mostrado, tudo bem. É uma decisão editorial. Mas eu só acho que as boas coisas e as coisas ridículas devem ser mostradas. mas já que nós estamos na caminhada final do programa, o tempo urge. Eu queria só falar ainda sobre isso. A arbitragem, de novo, está vivendo um problema muito complicado no Brasil, de cabo a rabo. Recentemente, tivemos aí um caso no Amazonas, né, de uma árbitra, né, um absurdo. Um pênalti marcado que absolutamente não aconteceu. Muito pior do que esse que nós estamos falando aqui. Foi o Gasparzinho, fantasma camarada. Foi, exatamente, exatamente isso. Deu empurrão. É, ela pode ter visto. Ela conversou com o Nilson, tem contatos aí com... Evidente. Evidente. Então, mas aí eu concordo com ela se foi isso. Agora, se não foi isso, sem dúvida alguma, é um absurdo. O Porcari falou ontem, o professor Porcari, que por que não, né, arriscar, chamar dois ou três árbitros portugueses? Portugueses. Já com quantos... Tantos técnicos portugueses aqui, dois ou três técnicos, árbitros portugueses, e ainda escalá-los, por exemplo, Luiz Castro no banco e Abel Ferreira no banco. Professor Caixinha no banco, e, sabe... Eu colocaria árbitro em inglês, que daí não teria conversa, entendeu? Só pra... Só pra sentir como seria a reação da dupla aqui. Acho que seria legal. Atrações, muitas atrações. Eu gostaria muito de ver um árbitro português apitando aqui.